Desde criança, sempre tive o sonho de ser rica e ser famosa. E quando eu tinha 10 anos, eu tinha uma barraquinha e eu comprava as balas por 5 centavos, minha filha, e eu vendia por 10, 50 pros meus amigos, que eu era esperto. Sem contar, né, que a higienização do local era maravilhosa. Até que eu fiz a minha primeira venda pro meu primo e eu já pensei logo, meu Deus, meu dia de ficar rica tá chegando, uhul! Que que adianta vender uma bala se vinha 10 pessoas querendo comprar fiado pra pagar depois? E eu deixava, né, que eu tinha um coraçãozinho bom, mas eu ficava muito triste. E o dinheiro que eu tava juntando era pra comprar minha bicicleta, faltava só 300 reais, porque eu já tinha 7. Até que um dia eu fui pra escola e deixei minha barraca sozinha, e adivinha o que aconteceu? Meus irmãos roubaram tudo, gente, destruíram, destruíram os meus sonhos, destruíram minha bicicleta! O meu vizinho me viu chorando, então no dia seguinte ele resolveu fazer uma surpresa pra mim, e adivinha o que ele fez? Sim, gente, ele me deu uma bicicleta, e aquele dia foi o dia mais feliz da minha vida. E aí